Lê, 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 lê. Já se aproxima a nuvem negra da saudade Na tua ausência relanteja a solidão A chuva brada está chovendo no meu peito em gradidão A tempestade devastou minha ilusão A tempestade devastou minha ilusão Foste o riacho que cruzou na minha vida Foste a enchente que arrastou meu coração O meu pranto inundou e cheio de mago Eu me afoguei, na correnteza foi embora e eu fiquei Na correnteza foi embora e eu fiquei Minha saudade tem a força de um trovão Minha tristeza tem a fúria de um vulcão Minha saudade tem a força de um trovão Minha tristeza tem a fúria de um vulcão Minha tristeza tem a força de um vulcão Minha tristeza tem a força de um vulcão Foste um riacho que cruzou na minha vida Foste a enchente que arrastou meu coração O meu pranque num torre cheio de mar eu me afoguei Na correnteza fui embora e eu fiquei Na correnteza fui embora e eu fiquei Minha saudade tem a força de um trovão Minha tristeza tem a fúria de um trovão Minha saudade tem a força de um trovão Minha tristeza tem a fúria de um vulcão Le, 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 meroy Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Obrigado.